Olha só, aí uma tempestade atingiu algumas cidades da nossa região nessa quinta-feira e Itapeva foi um dos municípios mais afetados, viu? A Rani Oliveira vai trazer mais informações pra gente. Rani, muito boa tarde, muitos estragos aí por conta desse temporal. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo a Defesa Civil, foram muitos estragos em vários bairros de Itapeva. Nós temos até algumas imagens aí do temporal de ontem. Começou no início da noite e continuou durante toda a madrugada. Vários telhados foram atingidos pela chuva, pelos ventos, árvores caídas também. Então, segundo a Defesa Civil, teve muito trabalho aí entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. E a previsão pra hoje aqui na região, Pato, é de mais chuva. Chuva forte com vento. Então, a Defesa Civil alerta a população pra que as pessoas tenham cuidado ao saírem de casa. Na verdade, sair de casa só se for uma necessidade muito grande mesmo. E se precisar sair, ficar atento. Começou chover ou começou um sinal de chuva, procure um lugar seguro pra se abrigar. Se estiver dirigindo pela cidade, pelas ruas, pelas rodovias, mantenha muita atenção. Reduza a velocidade, porque o trânsito realmente é perigoso e na chuva, então, fica mais ainda. E se você que mora em região de risco, também fique atento a qualquer sinal que possa oferecer perigo. Qualquer situação de perigo, basta entrar em contato com a Defesa Civil através do número 199 ou também pelo número da Guarda Civil Municipal, que é 153. Tá legal, Rani. Muito obrigado pelas suas informações e dicas importantes aí, né, pra evitar qualquer risco por conta desses temporais. Muito obrigado, Rani. Muito obrigado, Rani.